Olá, boa noite a todos, eu sou a Ana Cláudia, eu vou estar liderando esse painel, o terceiro painel, e a gente vai estar falando sobre gestão de times remotos, saúde e segurança e a nova dinâmica de trabalho no mundo. Para conversar com a gente hoje, tem três pessoas fantásticas, aqui com experiências muito boas nessa área, na realidade estão duas aqui, uma terceira a Mariana vai conseguir entrar daqui a pouquinho, vamos esperar, por isso que a gente atrasou um pouco. Então, vamos começar então com a, agradeço a presença da Joana Adice, a Joana ela é Head da Business Unit da Medley, a Joana ela é formada em administração pela EFTM, com pós-marketing em vendas pela GV, ela tem aí 21 anos de experiência no mundo corporativo em diferentes setores, em empresas multinacionais, como a Digel, a Unilever, a Sanofi, ela tem uma excelente expertise na área de trade marketing, marketing e inovação, e aí há um ano e meio ela está liderando a Medley, que é a divisão de genéricos da Sanofi. junto com a gente aqui também, eu tenho a Tamiris Poletti, a Tamiris ela é CEO da AI Health, a Tamiris ela iniciou, na realidade, as suas atividades na FIESC. Agora sim. Focando? Oi, Marinha. Olá, tudo bem? Tudo jóia, estou fazendo as apresentações aqui. Então, a Tamiris, ela iniciou suas atividades na FIESC, onde ela focava principalmente na internalização das empresas nacionais, aí depois ela passou para trabalhar junto com o Ministério da Economia de Israel, onde ela continuou esse trabalho de fazer exatamente essa ponte de inovação e cooperação em P&D, e também nesse período ela liderou a análise e a consultoria estratégica do setor de saúde, e aí se especializando principalmente na parte de saúde digital e telemedicina. Atualmente ela trabalha no fornecimento de tecnologias disruptivas, né, para o mercado de saúde brasileiro. E... E... Obrigado. Eu estou ouvindo um pouco travado também, a Joana. Eu posso? Quer que eu me apresente, Joana? Posso me apresentar? Pode ser uma boa, Mari. Legal. Voltei. Voltei. Voltou? Estão me vendo? Sim. A gente está ao vivo? Então, está bom. Vamos lá. Vamos lá que está tudo certo. Então, eu estava falando da Mari, que ela tinha fundado a GUP, que é uma startup que automatiza gestão e triagem e recrutamento com base em inteligência artificial e people analytics. E a GUP, ela já está em 10 países, um super sucesso, e está trabalhando aí junto com a Ambev, o Grupo Pão de Açúcar, a Cielo e a Vivo. Agora, vamos, então, entender o que a gente está falando. Quer dizer, a pandemia, na realidade, ela trouxe uma nova dinâmica de trabalho, está certo? Só que a Reboque, ela trouxe uma série de desafios. E quando a gente pensa, por exemplo, que o home office, até um tempo atrás, era um benefício que os gestores davam ali para dar uma melhor qualidade de vida e flexibilidade para os funcionários, hoje ele acabou virando uma coisa essencial. Quer dizer, hoje a gente só consegue pensar nas nossas operações com isso. Só que trazem alguns desafios junto com isso daí. Quer dizer, como é que a gente faz para manter a produtividade daquele colaborador? Como é que eu faço a gestão dos times remotos? E aí, como é que eu estimulo também esse colaborador que está lá no seu quadrado em casa a colaborar com o vizinho que está lá a quilômetros de distância? E aí, a gente pensa nessa pandemia, será que vai resolver logo? Será que a gente vai ter aí de volta os nossos escritórios? E se não tiver, será que a gente vai ter que mudar a forma como a gente estrutura os nossos times para trabalhar melhor no trabalho remoto? Então, quer dizer, tem várias questões aí, né? E, além disso, também, uma coisa que eu acho que a gente tem que pensar muito é assim, ok, tem uma parte da população que foi para a home office, mas tem uma parte que, na realidade, hoje ainda está fazendo funções essenciais. E como é que a gente garante a segurança desse colaborador que está lá no chão de fábrica e está mantendo a roda girando, né? Então, são questões muito pertinentes e é que eu estou aqui com as minhas três colegas aqui para exatamente a gente discutir isso. Então, eu queria começar com você, Joana, que é exatamente a rede de uma das maiores indústrias farmacêuticas do país, né? Como foi repensar essa dinâmica da estrutura do time, para exatamente ainda você manter a produtividade, mas, ao mesmo tempo, pensar na saúde ali do colaborador e tudo mais, né? Conta para a gente aí um pouquinho da sua experiência, de como foi isso. Então, Ana, até contendo um pouco a história do que aconteceu na Sanofi, a gente tinha uma programação de fazer um teste 100% remoto no dia 16 de março, né? Então, a gente se programou para isso, a gente já tinha uma política flexível, já com acesso remoto, Zoom, e a gente já estava um pouco que nesse novo, nesse novo mais flexível modelo de trabalho por qualidade de vida, né? Como você comentou. E aí, de repente, esse que era para ser um teste no dia 16 de março, vem um comunicado global, né? Da nossa matriz na França, dizendo, a partir de hoje, Sanofi no mundo inteiro, todo mundo de home office 100%, com exceção das fábricas e com o time de centro de distribuição, que era para a gente continuar também com uma outra frente muito importante, que era continuar a produção de medicamento, né? Para conseguir abastecer a necessidade da população aí, principalmente nas doenças crônicas e aí nos riscos maiores de saúde, além do Covid. Então, foi, de repente, aquilo que ninguém estava preparado, né? A gente estava se preparando para um piloto para entender conexão, né? Entender como é que ficava e, de repente, tipo, não voltamos mais, né? Então, assim, não estava nem para ir lá pegar nada, né? Escritório fechado, ninguém volta. E aí, eu acho que nas primeiras semanas, foi um pouco um baque aí de adaptação, né? E aqui, a gente conversou bastante aí entre o time, né? Eu vi uma pessoa que postou assim, como é que falam que a gente está no mesmo barco, né? A gente não está no mesmo barco, a gente está vivendo a mesma situação, mas a gente tem vários barcos diferentes, né? Então, assim, a situação da pessoa lá que é profissional, por exemplo, eu tenho dois filhos, sou casada, de repente, eu tenho dois filhos em casa, fazendo homeschooling junto com o meu trabalho. Você tem a pessoa que é solteira, que, de repente, se vê sozinha e sem contato, né? E sem poder ver as pessoas, e sem poder visitar os pais, e sem poder estar perto da família. Você vê aquele casal que estava acostumado com uma dinâmica aí de trabalho, que se encontrava lá em alguns horários específicos em casa, que, de repente, começa a viver essa rotina junto, trabalhando um do lado do outro. Então, assim, são vários barcos, né? Então, acho que a primeira coisa que a gente começou a pensar é um pouco essa empatia, né? Como é que a gente tem esse olhar para as diferentes situações? Então, assim, como é que a gente, por exemplo, faz das coisas mais simples, do tipo não marcar reunião na hora do almoço, porque a maioria das pessoas está sem ajudante em casa, de repente, você tem filho em casa, e você precisa ainda fazer um almoço, você precisa terminar mais cedo, porque você está fazendo outras atividades, mas também de como é que a gente continua mantendo a socialização com o time para essas pessoas, principalmente, que também estão sozinhas, né? Então, acho que o primeiro é a empatia. Eu acho que o segundo, a gente recebeu um comunicado do nosso CEO da França, que foi, assim, um alívio, acho que para todos nós, que ele escreveu, assim, não vamos nos enganar que a gente está com a mesma produtividade, isso não vai ser possível nesse cenário que a gente está vivendo, né? Então, assim, isso foi um pouco que aquele choque de tipo, poxa, então eu não preciso inventar para ninguém que está tudo bem, né? Porque a gente não está, é um fato, né? Você vai ser interrompido pela sua família, né? Pelas coisas que você tem em casa, vai ter dia que você vai estar muito bem motivado, envolvido naquilo que você está fazendo, tem dias que a gente está um pouco mais down, né? De achando tudo isso aqui uma loucura, e aonde a gente vai parar, o que vai acontecer. Então, assim, a gente precisa respeitar isso, acontecendo com a gente, né? Como autorrespeito, porque acho que todos estamos vivendo nesse momento, dessa maneira, e respeitar aquele do nosso time, as pessoas que estão ali respondendo para a gente, que é muito importante, de novo, a história da empatia. E eu acho que uma terceira característica dessa situação é que ela nos obriga a ter priorização e foco. Não adianta a gente querer abraçar o mundo e continuar fazendo as 500 atividades que a gente fazia. Então, assim, se a gente não vai fazer 500, eu tiver que fazer 5, eu tenho que escolher as 5 que vão contribuir, que vão gerar valor, e que vão realmente ter o olhar de como a gente continua mantendo aí a roda girando, a coisa funcionando, mas com a motivação das equipes aí, zelando pela saúde dos funcionários. E acho que um último ponto que a gente fez, e que a gente tem feito agora com frequência na Medley, a cada 15 dias, é que a gente faz um encontro com o time inteiro, com o time direto e com o time transversal, são mais ou menos 80 pessoas, a gente chama de um get together, que é assim, é a gente trocar um pouco o que está acontecendo, qual é a nossa situação de resultado, onde é que a gente está vendo os maiores riscos, mas também como é que está, a gente lançou um desafio, que era saúde, a gente que faz da Medley, fazendo um desafio para as pessoas colocarem ali, se você faz o exercício do dia, meia hora, você tem uma pontuação, mas saúde para você pode ser assistir a série do Netflix, pode ser brincar com seu filho, pode fazer um prato, um almoço gostoso para a sua família, depende de você o que é saúde para você, então a gente fez um desafio com o time para tentar engajar as pessoas também, a colocar na rotina esses momentos de respiro, porque eu acho que a gente fica com esse fone aqui o dia inteiro, um telemarketing aqui bem pesado, que você fica com isso aqui, que chega no final do dia, você está esgotado, então assim, como é que a gente faz para fazer com que todo mundo continue se sentindo pertencente, nós somos latinos, o cafezinho faz falta, o olho no olho faz falta, o almoço faz falta, então como é que a gente continua mantendo essa troca, que eu acho que é super importante, eu acho que essa foi uma saída bacana, que foi muito recebida pelo time, e que a gente consegue manter pelo menos uma conversa aberta, e uma linha aberta aí de troca, que eu acho que nesse momento é super importante, e a gente sente bastante falta. Um outro comentário que você fez foi com relação a essa linha de frente, como é que a gente tem uma fábrica da Medley em Campinas, que está lá trabalhando com 90% da capacidade, então assim, como é que você também garante que essas pessoas vão estar protegidas nessa situação aqui tão extrema, e logo no começo, eles mandaram, eles fizeram uma duplicação do que fizeram lá nos Estados Unidos com os profissionais de saúde, dizendo, a gente está aqui por vocês, fiquem em casa pela gente, e eles fizeram isso com os funcionários da fábrica, mandando para a gente os funcionários do administrativo, e foi super emocionante, porque de fato eles estão ali arriscando a vida deles, para a gente não só conseguir manter a população recebendo medicamento aqui, que é de extrema necessidade, porque o nosso portfólio, mais de 90% aí são doenças crônicas, então as pessoas precisam continuar tomando, mas o que a gente fez para tentar se precaver, é colocar toda uma parte de transporte particular sendo oferecido, em vez das pessoas pegarem o transporte público, na entrada da fábrica hoje, você tem medidor de temperatura, você tem toda a parte de proteção, de segurança que a gente já tinha antes, você tem o afastamento daquelas pessoas que fazem parte do grupo de risco, e uma manutenção aí dessa capacidade produtiva, para a gente conseguir entregar tudo o que é necessário, focando principalmente naqueles itens aí de saúde, os exclusivos do portfólio da Sanofi, então tentando fazer uma priorização também nessa nossa entrega. Quando a gente fala em saúde, nesse momento, uma coisa que me vem à cabeça muito forte e é uma preocupação, eu acho que é a saúde mental, o Brasil é um dos países com maior nível de depressão e insônia do mundo, então assim, já somos, num momento de crise como esse, as pessoas são obrigadas a sair daquele molde do deixa a vida me levar para onde eu quero levar minha vida, e isso gera uma reflexão que não necessariamente as pessoas estão preparadas para ter, ele exige um olhar interno, um olhar para dentro, que a gente não tem muito como prever, qual vai ser a reação e como é que a gente vai conseguir se manter equilibrado nessa situação, e acho que essa é uma preocupação muito grande nossa, como é que a gente consegue se equilibrar como pessoa, você com você mesmo, e a gente dentro de um ambiente corporativo que já é um ambiente mais pesado, e conseguir segurar esse controle emocional das pessoas, como é que a gente ajuda, e fica muito claro que cada um reage de um jeito, acho que em algumas conversas a gente vê que a pessoa está ali super fragilizada, eu acho que até esse fim de semana eu estava comentando com algumas amigas da Sanofi, que como a gente ficou fragilizada no dia das mães, não poder estar com as nossas mães, de não ter os netos com os avós, da gente olhar a foto e chorar, da gente ler um texto e chorar, então você fica muito mais sensível na situação, então como é que a gente faz para gerenciar isso, então para mim uma preocupação grande de saúde é com certeza essa saúde mental, e como que a gente faz para ajudar as pessoas nessa nova dinâmica. E aí a última mensagem que eu queria passar é um pouco dessa reflexão que está sendo gerada nesse durante, mas que vai impactar muito a gente no depois, que a gente ainda tem muito mais pergunta do que resposta, mas eu acho que a gente está repensando várias coisas, acho que a gente está repensando o quanto a gente prioriza o nosso trabalho em detrimento das outras coisas, das outras partes da nossa vida, eu acho que apesar de todo esse desafio para quem tem criança, e eu tenho dois meninos aqui que é uma energia sem fim, então assim, um de 11 anos e um de 6, mas que está sendo assim, de uma riqueza, e assim, conseguir estar inserido na vida deles de uma outra maneira, e ver o dia a dia, e entender como eles estão se desenvolvendo, o que eles estão pensando, é a simplicidade de uma interrupção, hoje o meu mais novo chegou e falou assim, mãe, me ajuda a pegar uma lagarta? E eu estava no meio da reunião, sabe? Então, você fala assim, nossa, mas sabe, assim, é tão lindo você conseguir participar que acho que está fazendo a gente gerar algumas reflexões diferentes do tipo, será que a gente não consegue, de fato, ficar mais tempo remoto, ficar mais perto de casa, estar mais próximo da nossa família, se envolver um pouco mais nessa rotina deles, como participador, e não só como aquele que está de fora olhando ou recebendo o relatório da escola, então, eu acho que tem muita reflexão sendo gerada, ainda muita coisa sem resposta, mas eu sinto que vai ser um movimento sem volta, que vai vir um questionamento geral de rever algumas coisas, e a gente, como companhia e como liderança, vai ter que estar preparado para essa flexibilização, então, acho que esse é o recado final, ainda não sabemos para onde vamos, mas eu acho que essa reflexão ela é muito rica, ela é uma parada obrigatória, que nos faz olhar para dentro de uma forma diferente, mas eu acho que ela é muito rica se a gente conseguir aproveitar isso para repriorizar algumas coisas e redefinir como a gente quer levar a nossa vida e para onde a gente quer ir. Obrigada, Bona, obrigada. Não, é super legal, eu acho que faz todo sentido o que você falou, e até uma das questões que surgiram aqui no chat, é a questão até mesmo dessa parte da saúde mental, quer dizer, se tem algumas questões muito relacionadas com o aumento de burnout, com o aumento dessas questões aí de que as pessoas, exatamente, quer dizer, você está em casa, está numa situação completamente diferente, você também está ali muitas vezes sem um apoio que você tinha de logística e tudo mais, de que você tem que fazer 500 mil coisas ao mesmo tempo, né? E também, eu acho que, pegando um gancho disso daí, eu acho que uma questão que seria interessante a gente entender e se vocês acham que faz sentido é até mesmo você ter treinamentos online, quer dizer, coisas nesse sentido para até mesmo você ajudar e dar ferramentas ali para aqueles colaboradores, né? De como que eles vão até estimular mesmo mais a colaboração, mais a participação, né? Não sei se vocês estão fazendo ou têm a intenção de estar entrando muito nessa questão de treinamentos online para a parte até mesmo de estar preparando mais ali, né? Aquele colaborador para esse novo ambiente, né? Posso falar um pouquinho assim disso? Nossa, eu acho que tem várias coisas que você falou, Joana, muito legal sua fala, né? De falar de conexão, o quanto esse momento é desafiador para as pessoas e agora vou dar perspectiva um pouco assim desse mundo de startups e muita coisa parecida, tem algumas outras coisas que são um pouco diferentes e da sua pergunta, né, Ana, que puxa sobre treinamentos, o que fazer, como é que a gente pode ajudar nessa parte de saúde mental, tem muita coisa que a gente pode fazer nesse momento, né? Infelizmente, não tem benchmark, não tem playbook, isso tudo que a gente está vivenciando, mas vou dar perspectiva aqui, uma startup pequena, hoje a gente tem 150 pessoas no time e que puxa, tá para fazer e que a gente tem que se preocupar. Então, no primeiro momento quando a gente colocou 100% do time remoto, a nossa preocupação foi entender, igual a Joana falou, se as pessoas tinham não só o ambiente de trabalho para conseguir fazer as tarefas remotas, mas também como a gente poderia ajudar na parte de saúde mental. Então, eu vi, por exemplo, algumas empresas grandes entregando kits na casa, já com o computador bonitinho, a cadeira, numa realidade startup também dá para fazer isso. O que a gente fez? Pegou as cadeiras do próprio escritório e as pessoas que não tinham isso em casa, a gente foi e entregou. Já na primeira semana fez pesquisa de ambiente de trabalho para entender o que a gente precisava melhorar nessa parte física para cada uma das pessoas. E aí, a gente viu que, poxa, na saúde mental uma parte que ajudaria bastante é se a gente conseguisse colocar algum apoio psicológico. Então, a gente fechou uma parceria com uma empresa de terapia online onde todos os Gupers poderiam fazer terapia uma vez por semana pelo menos de graça para ajudar nesse momento. E diversas outras ferramentas que a gente foi entendendo que fazia sentido desde liderança mais próxima, mais frequência de touch points com o líder e entre as pessoas também, para aumentar essa conexão que a Joana bem falou, tão desafiadora nesse momento e que é tão necessária também, porque eu acho que a realidade é, neste momento, ainda mais que a gente fala de uma startup, grande maioria das startups não tem grande fluxo de caixa, enfim, então é um momento que muitas empresas pequenas precisam que os seus funcionários consigam produzir, consigam se reinventar, consigam passar pela crise, mas aquele momento que a saúde mental está mais impactada. então como é que você faz esse trade-off, né? E aí dentro de treinamento que você colocou, tem várias ferramentas, né, dentro de recursos humanos que hoje facilitam a gente fazer esses treinamentos online, então acho que uma grande dificuldade de quase todas as empresas foi a parte de onboarding, por exemplo, novos funcionários, como que a gente faz com que essas pessoas sejam integradas dentro da função, e tem um monte de ferramenta, desde ferramentas gratuitas até não, que a gente pode usar nesse momento, como essa que a gente está usando, do Zoom, por exemplo, e uma coisa que a gente viu é que nesse momento de gestão de pessoas, como um todo, foi digitalizado muito rápido, né? A digitalização na parte, na frente de RH foi antecipada há muitos e muitos anos, então a gente que mexe com recrutamento, antes muito do que a gente colocava para as empresas, puxa, será que a gente não pode colocar o seu processo, ao invés de você receber esse currículo dentro da sua empresa, fazer aquela entrevista presencial, vamos tentar automatizar, fazer 100% online, isso agora é obrigatório, né? Por saúde, preservação das pessoas, a gente tem que fazer, então isso foi muito acelerado. E aí, uma das coisas que a gente viu é que todo mundo que deve estar participando desse call, tem pessoas, com certeza, que são gestão de pessoas, mas tem outros founders, tem líderes de empresa, que não são dessas áreas, está todo mundo, gente, batendo a cabeça, né? A gente não tem resposta de puxar exatamente o que a gente precisa fazer para ajudar com que as pessoas estejam bem engajadas e produtivas, mas a gente tem que pegar a liderança desse negócio, porque algumas coisas que a gente tem visto, e a gente está em contato com várias grandes empresas pelo Brasil, que as empresas têm feito, têm surtido muito efeito, então, por exemplo, não é só você dar um treinamento online, mas é você estreitar uma comunicação muito transparente com as pessoas da empresa, porque é muito difícil você chegar para todo mundo, e muito fácil, quer dizer, você chegar para todo mundo e falar assim, gente, precisa estar engajado, produtivo, o difícil as pessoas estarem, então, acho que quando você coloca uma comunicação exatamente do que está acontecendo, para onde a gente precisa ir, quais são os problemas, quais são os desafios, quando você reforça a cultura que você tem, que é o como você faz essas coisas nesse momento difícil, eu acho que você tem uma oportunidade de fazer com que o time assim, puxa, está difícil, está desafiador, mas vamos junto, porque a gente precisa passar para o outro lado, então, um pouco do que eu vi e um pouco do que você perguntou também. Não, é perfeito, eu acho que até é super interessante, Mari, você comentar isso daí, porque é até a visão até da startup, quer dizer, em que muitas vezes você gera ali mesmo até uma grande insegurança, quer dizer, porque como é uma empresa que está nascendo, a questão da cultura, quando você pega uma empresa maior, a coisa já é um pouco mais estruturada, agora, com uma empresa embrionária, e eu tive uma startup há bastante tempo atrás, eu sei como que é isso daí, quer dizer, então, eu acho que esse é o ponto, e aí, então, eu acho que são duas visões bem interessantes que a gente tem aqui, exatamente, eu acho que dessa questão do trabalho remoto, eu queria mudar um pouco aqui o Gears um pouquinho e a gente trazer um pouco a questão dos trabalhos essenciais, e aí, ao mesmo tempo também, como a própria Joana falou ali, tem as questões ali de como que eu garanto aquele pessoal que é muito importante e que eles estão num trabalho heróico ali, de estar se expondo, e aí, até, eu acho que tem um pouquinho aí, dando um spoilerzinho, Tamires, você contar um pouquinho para a gente aí da Bina AI, essa tecnologia, que eu acho que ela pode contribuir muito, e como que ela já está contribuindo, e aí, até depois, eu queria explorar um pouco a questão da tecnologia, quer dizer, o que vem mais pela frente, eu acho que todo mundo aqui é muito apaixonado por tecnologia. Não, eu concordo, Ana, eu acho que, assim, realmente, essas duas situações que a gente comparou agora, da Joana, contando a experiência dela e da Mariana também, como você identifica ferramentas que possam auxiliar nesse momento que é tão difícil, a Binah, por exemplo, ela é uma empresa de tecnologia de Israel, ela oferece uma solução de inteligência artificial que é totalmente inovadora, ela é não invasiva e ela é capaz de extrair resultados de um grande conjunto de sinais vitais por meio de análise de vídeo. Então, como que funciona? Hoje, a ferramenta, ela é capaz de aferir frequência cardíaca, variação da frequência cardíaca, saturação do oxigênio, que a gente sabe que nesse momento do Covid é muito importante para que a gente saiba o estado de saúde das pessoas, respiração e mesmo medidas de estresse mental. Então, a Binah, ela consegue, ela combina uma série de tecnologias de processamento de sinal, de imagem, de inteligência artificial, ela tem um algoritmo, um processador matemático proprietário que analisa a imagem da pessoa através do reconhecimento facial, mais especificamente nessa parte superior das bochechas, com uma tecnologia que se chama fotoplastimografia, não sei se vocês já conhecem, mas ela é muito utilizada nesses wearables, nesses smartwatches que a gente tem, que as empresas usam para fazer a medição direta na pele, só que ela faz isso de forma remota. Então, a pessoa é capaz de utilizar um celular e fazer através de uma selfie uma aferição desses indicadores. Então, acho que isso, por si só, já é um grande diferencial. A gente está num momento onde as pessoas estão mais em casa, elas não têm tanto acesso a muitos dispositivos, e uma ferramenta que elas têm sempre em mão é o celular. Então, é uma maneira fácil, lúdica, interativa e que ajuda no engajamento, na medição dessas pessoas. Então, você pode fazer isso em qualquer local, em qualquer localidade, num tempo relativamente curto, são dois minutos do exame completo para você conseguir esses cinco indicadores. O primeiro, em dez segundos, você tem na tela do seu celular a frequência cardíaca e o último, em dois minutos, é a variabilidade da frequência junto com o nível de estresse mental. Então, quando a gente pensa em empresa, a partir do momento que a gente tem capacidade, que a gente oferece uma ferramenta, que a gente tem uma ferramenta capaz de fazer medições individuais, à distância, cada pessoa da sua localidade, você consegue acompanhar esses funcionários de forma remota e sem expor esses funcionários, esses colaboradores, a uma saída desnecessária de casa, por exemplo, e como uma ferramenta como essa, ela permite acompanhar, ela gera um histórico dos seus indicadores, então você sabe se eles estão melhorando ou se estão piorando, você consegue gerar insights para a empresa agir de uma forma ativa e preditiva para cuidar da saúde desses colaboradores. Então, você consegue auxiliar tanto nesse processo de retorno ao trabalho como na manutenção da saúde das pessoas que estão ativas. Então, aquela pessoa que está na empresa, a Joana mencionou a questão dos termômetros, de você ter essa preocupação de como levar, como transportar essas pessoas, então, às vezes você pode ter até um primeiro passo em casa que te oriente, que dê um norte para a empresa ter as melhores decisões. A gente realmente está num momento onde é difícil entender as melhores formas de agir e, às vezes, tecnologias como essa estão aí que são capazes de auxiliar como uma ação preditiva. Por exemplo, você consegue identificar se você, imagina nesse momento de pandemia, que a saturação de oxigênio de um funcionário seu está comprometida, o que ela está decaindo ou então que o nível de estresse está aumentando, o que pode indicar fadica, o que pode indicar um burnout. Então, esses indicadores geram mapas que são super positivos, que são super bem-vindos. Você está realmente sendo capaz de associar a tecnologia ao monitoramento de saúde digital remoto. Você ouviu um comentário que hoje todas as empresas têm que, de alguma forma, se transformar em uma empresa de saúde digital. Existia um processo bem grande nas empresas de transformação digital, muito na questão de posicionamento, e-commerce, se você está mais aberto a esse mundo tecnológico, e hoje a gente tem percebido a necessidade de você realmente se organizar digitalmente para a reabertura dos negócios. E isso, obviamente, em escala, porque nós estamos trabalhando com a possibilidade de um retorno às atividades enquanto nós ainda estamos lidando com um vírus ativo, um vírus vivo que está em mutação. Exatamente. Então, eu acho que existem diversas formas que as empresas podem utilizar, e a gente tem visto grandes empresas feito já esse processo de digitalização da saúde do funcionário, e eu acho que esse é um caminho muito forte, que foi acelerado com a pandemia, mas que deve seguir, porque a gente sabe muito bem que a saúde tem que ser acompanhada em todos os momentos, não só na hora do COVID, grupos de crônicos, pessoas com depressão, e uma coisa que ficou claro nessa época é que quanto mais saudável a pessoa estiver, seu sistema imunológico melhor, menor é a prevenção a uma doença, enfim, a possível fatalidade. Então, eu acho que algumas ferramentas como essa conseguem contribuir, outras a gente tem visto um grande salto da questão da telemedicina, por exemplo, também, empresas no Brasil como, sei lá, a Conexa Saúde, que também recebeu um aporte de 100 milhões de reais em investimentos justamente por essa necessidade de você ter de maneiras diferentes de você pensar a gestão, o acompanhamento da saúde das pessoas, sabe, assim, são soluções que são muito boas e muito bem-vindas nesse momento, né, e assim, seria fora de uma situação de pandemia também. No bárbaro, não, é muito legal, né, eu acho que aí até a gente tem um gancho interessante para a gente terminar e concluir aqui, eu queria que vocês contassem um pouquinho, quer dizer, quando a gente olha para frente, né, eu acho que tem essa questão da saúde, que eu acho que de repente começou a, já estava já, né, nas empresas, eu acho que já tinha uma preocupação, mas eu acho que agora isso ficou mais evidente ainda, e aí, então, a gente olhando, né, para o futuro, né, eu sei que ele ainda é muito incerto, né, eu acho que ninguém tem bola de cristal para saber como que a coisa vai concluir, mas eu queria aqui que cada uma de vocês desse uma dica ou desse uma sugestão aí, olhando para frente, né, quer dizer, em termos de tecnologia ou em termos até mesmo de vivência ou de planos que tem aí para frente. Estou começando com você, Joana, para a gente estar encerrando aqui a nossa sessão aqui e a gente passar para o próximo painel depois. Eu acho que um outro ponto que a gente acelerou muito, a gente já via muito essa tendência, que é a nossa responsabilidade como indústria, de impacto social, né, o que a gente faz para causar o impacto e acho que a pandemia tem deixado muito claro essa diferença tão gritante que a gente tem aí, né, de classe social, de classe econômica e o que eu vejo é assim, é um caminho sem volta você ter esse olhar da indústria para impacto na sociedade. Então, assim, como que a gente pode de fato, é lógico que geração de negócio faz parte da indústria porque senão ela não sobrevive, mas como a gente faz uma geração de negócio pensando em impacto social. para mim, essa é uma grande reflexão nesse momento. Legal. Joana, Joana, desculpa, Mari? Acho que como mensagem assim, final, a gente falou bastante de digitalização, diversos processos que estão sendo antecipados em gestão de pessoas, mas a gente não esquecer a parte da humanização, né, então acho que a gente digitalizar, a gente não garante ao comprar, por exemplo, uma plataforma, uma ferramenta, e olha que a gente vende isso, né, que, puxa, eu vou instalar, a Joana deve saber bem disso, eu vou instalar esse software e tudo vai acontecer, não vai, né, então existe uma camada de serviço, existe uma camada de gente desenhar pessoas que eu tenho que envolver, e a gente não pode esquecer disso, porque ultimamente também eu tenho ouvido um pouco de todo mundo falando, ah, então agora todas as ferramentas, né, que antes estavam tentando ser vendidas, agora vão ser facilmente compradas, e tudo vai se resolver, não é bem assim, né, então, por exemplo, ao comprar uma ferramenta de treinamento online, uma ferramenta que digitaliza o processo de recrutamento, se preocupar com quanto isso também vai deixar as pessoas mais conectadas, quanto esse processo vai ser mais humano, porque sim, também tecnologia pode ajudar nisso, e como que a gente vai ter que redesenhar muitos processos de gestão de pessoas nesse momento, porque não é digitalizar, não é manter o que eu tinha antes, agora digital, não, é o ter que rever o que eu fazia, né, porque o Tio B vai ter que ficar diferente, mas eu queria deixar a mensagem que é, é uma oportunidade, gente, uma oportunidade para você rever diversas coisas que você queria mexer e que agora você pode fazer todo esse seu ciclo de gente de uma forma muito mais bacana, mais humana, mais digital, mais democrática, então, acho que a gente sai também, infelizmente foi do jeito errado, né, com, poxa, um negócio super crítico que a gente está vivenciando, mas a gente pode ver um copo cheio de algumas coisas para a gente sair mais fortalecido também. Não, beleza. E aí, Camila, isso é uma dica da parte da tecnologia, quer dizer, como é que vai ser esse novo normal, a questão até mesmo da fora para a saúde mental também, então, assim, não, eu acho que, assim, a pandemia, ela deu um grande destaque da importância da saúde como um todo, né, essa crise, na verdade, ela é a respeito disso, né, assim, como ter novas diretrizes, como, assim, adaptar processos para que a gente consiga garantir a saúde de todos, né, então, como a Joana mencionou, são vários caminhos sem voltas, eu acho que tecnologia também aplicada à saúde é um caminho sem volta, assim, obviamente, a gente vai medir temperatura, higienizar a mão, usar máscara muito, muito, provavelmente, com mais frequência, né, vai fazer parte da rotina de todos, né, mas eu acho que entender que é preciso mais do que isso, né, é preciso implementar formas de monitoramento de saúde, né, você tem que fazer um acompanhamento bem próximo, isso é um grande diferencial e eu acho que isso também apoia as pessoas, né, traz uma redução de ansiedade nesse momento e também no retorno ao trabalho, né, eu acho que a gente não sabe ainda como vai ser todo esse processo, né, mas eu acho que sim, procurar alternativas que auxiliem, que permitam as pessoas se sentirem mais confortáveis, mais seguras, são muito importantes, né, eu acho que do lado da tecnologia as pessoas entenderem, né, que se a adoção de tecnologias de saúde, né, não como uma moda, mas como algo que tenha que vir no cor da empresa, né, para que elas estejam mais resilientes e mais preparadas para futuras crises, enfim, para elas estarem melhor ajustadas, eu acho que é algo que vai acontecer bem forte, que deve. Concordo. É, concordo contigo, quer dizer, a gente vai ter aí nesse novo normal, né, cada vez mais, eu acho que essa combinação, né, entre o que eu chamei ali, né, Mari, de people wear, né, que não tem jeito, a gente, sempre vai ter, né, e os softwares, né, as tecnologias todas vieram aí para ajudar, né, eu acho que isso daí em diferentes frentes, né, tanto na parte de diagnóstico, quanto na parte até mesmo de auxiliar mesmo na questão da saúde mental, de lidar com ansiedade, de lidar com o distanciamento físico, sem ter ali aquela questão do distanciamento psicológico, né, eu acho que, de alguma maneira, eu acho que a gente ainda tem esse privilégio de ter a tecnologia que ajuda a gente a nos aproximar com uma certa segurança, né, eu acho que esse também é um ponto bem importante, né, então eu queria agradecer a vocês por todas as contribuições, eu acho que foi fantástico, acho que foi aí um bate-papo bem interessante, né, e aí eu passo a bola aí de volta, então, para o Felipe, para o Marconi, para o nosso último painel da noite, muito obrigada para vocês aí pela participação e boa sorte para todo mundo, né. Obrigada, gente. Obrigada a todos nós, obrigada a todos. Obrigada a todos. Obrigada a todos. Obrigada a todos.